Estamos chegando em Coimbra, pessoal! Olha aí! Vamos dar uma passada aqui em Coimbra e relembrar nossa visita! Voltar essa terra linda, maravilhosa! Olha que casa bonita, adorada! Que legal! Que bacana! Coimbra, pessoal! Olha aí que legal, hein! Estamos entrando aqui na cidade! Estamos entrando na cidade de Coimbra! Olha! E de cara, de cara, a estação ferroviária de Coimbra! Toda preservada, linda, maravilhosa! Olha aí! Agora um pouquinho só! Ok, minha gente! Estamos saindo de Viçosa agora! Indo em direção a mais um ponto aqui de nossa viagem, no nosso roteiro! Qual que é esta? Coimbra! É bem pertinho, né? É pertinho! Vamos lá! Vamos para Coimbra, em Minas Gerais! Estamos saindo aqui da cidade de Viçosa! Olha aí! Saída da cidade! Aqui à direita está toda a área do campus da Universidade de Viçosa! É a entrada alternativa que eles falam, né? É! Ou saída! Olha que linda! Olha que linda que ela é! Olha! Ah, meu Deus! É linda! Olha que portal incrível! Da nossa querida UFV! Rodando! Viçosa! E mesmo você saindo aqui da cidade, você tem essa quantidade enorme de prédios, casas, ou seja, uma cidade que expandiu muito! Você vai vendo aí tudo isso e cada dia expandindo mais, que as construções não param! Vamos vendo! Saindo de Viçosa! Saindo da cidade de Viçosa, Minas Gerais! Olha o merda! Vendo tudo! Realmente um espetáculo, hein? Ela está crescendo para todos os lados! Muito! Muito movimento, né? Olha aí como é isso! Muitos bairros! Muito movimento! É movimento de cidade grande, hein? Isso aqui é movimento de cidade grande! Tem gente que roda aí uma boa parte desse país, a gente sabe quando a cidade é grande, precisa desse movimento todo de veículos entrando e saindo! Olha aí! Olha o episódio! E tem estudante espalhado aqui para todo lado, tá? Pois é! Parece que os estudantes estudam só ali perto da universidade, está muito enganado! Tchau, minha querida Viçosa! Tchau! Até breve, até breve! Nosso amor mineiro! Estamos saindo aqui da cidade, deixando aqui o trevo, onde... Olha a Viçosa lá! Está crescendo a beça pelo morro lá, está vendo? Fizeram um bairro novo ali, olha! Vale a pena até mostrar aqui com o vidro aberto! Impressionante o crescimento de Viçosa! Tchau! Tchau!